Seguinte, vocês são um absurdo. Um tempo atrás eu anunciei aqui uma oferta de fidget spinner grátis da loja Shop Baratop. Tá ligado né fidget spinner? Então, tal qual um enxame de coelhos, vocês foram lá e pegaram tudo. Sério mesmo, aquele lote promocional acabou, mas não a promoção. Porque lá ainda tem spinners e ainda tem promoção. Só que agora a promoção é inversa, o spinner tem preço e o frete quer de grátis. Mas assim, tá ligado que não é só spinner né? Quem já foi lá tá ligado que lá tem muita coisa da hora de filmes, animes, séries, action figure, acessórios, lente de câmera pra celular, viz. Muita coisa mesmo. E ainda tem o nosso código de 10% de desconto pras compras acima de 30 reais, hein? Só digitar LUDER10 lá. Então Shop Baratop, clica no link aí da descrição. E aqui no nosso mundo do Duel Links, bem, eu tô numa confusão danada rapaz. Eu vou abrir o jogo aqui. Eu tava finalmente, depois de uma eternidade, eu consegui pegar três caiba-mãezinhos. Primeiro que no começo eu não tinha interesse nele, depois eu falei, ah, vou tentar fazer alguma coisa. Tô com umas pedras OR aqui sobrando, né? Só que aí foi aquele sofrimento, porque cada caiba-mãezinho é barato na OR, mas na pedra da luz, o bicho é caro, hein? E todo monstro decente do mercador é de luz, então você nunca tem sobrando. Mas eu consegui, consegui. Vendi umas economias aí, uma cartinha que eu não tava usando aí. Não sei se eu vou me arrepender, mas bom, tudo pelo bem dos vídeos aqui, né? Daí, cara, eu ia aliar isso com a vontade que o pessoal tava pedindo pra fazer também um deck de guerreiro. Eu não ia ser bem um deck de guerreiro, mas eu ia usar o Joy. Joy com caiba-mãezinho, ia fazer uma coisa bem da hora. Mas aí vem esse cara aqui em cima, ó, uma cubinha. E vem aqui, e o farm dele é de boa. O bichinho tava me ajudando. Resultado. Dropei a cartinha que eu queria dele, que são os dragãozinhos aqui de modo. E é, rapaz, eu dropei, dropei, e no dia do vídeo, né, eu dropei o terceiro. Então, bem, já não vai mais ser tanto utilidade a habilidade do Joy, porque o kit de modo é praticamente um Kaiba-Man, cara. Então aqui, ó, tamo com o Bandit Cade mesmo. Eu posso usar com outros lá, que eu tô usando a habilidade de reiniciar. Só pra ter uma mão pra acabar com um elemento de aleatoriedade, né? Porque aí a gente tem mais controle na mão inicial. E é isso aqui, cara. Copei três Kaiba-Mãezinhos, botei, e o Kaiba-Man tá no campo, chama o dragão branco. Isso aqui todo mundo tem. Aqui, é como se eu tivesse seis dragões brancos, porque eu tenho três aqui, e tem esses três aqui, ó, que chama o dragão branco. Se ele não tiver na mão, eu botei, esse cara chama. E é como se eu tivesse seis Kaiba-Man, que o Kaiba-Man tá aqui, mas quem chama dragão também é esse bichinho aqui, rapaz. Ô, kit de modo, bicho bom, rapaz. Todo mundo de olho na UR lá, o dragãozão do Bakura, do Makura, no Mokuba. Eu não, eu quero esse bicho aqui, rapaz. Kit de modo, esse card aqui, quando ele vai pro cemitério, não importa a forma. Mas se ele foi pro cemitério, seja destruído em batalha, seja você descartando ele da mão, seja mandando direto do deck pro cemitério. Se ele encostou no cemitério, você pode descer um dragão da sua mão por invocação especial, não importa quem seja. Só que aí, na fase que você fizer isso, você não pode invocar monstro do tipo dragão, né, fazer invocação especial. E nem conduzir sua fase de batalha. Então, mas normalmente também você vai querer ativar esse efeito dele, botando ele em modo de defesa e seu oponente destruindo. Então, vai ser no turno do oponente, então não vai ter problema, não. Mas se você fizer na sua fase, o efeito dele, então tem esse preço aí. E tem isso, cara. Bom, o resto aqui todo mundo conhece, né. Pela primeira vez da vida, eu vou usar uma destruição com os pés, né. Que é legal, destrói uma cartinha virada pra baixo lá do oponente. Magia e armadilha. Ou virada pra cima também, o que que você quiser. Qualquer magia e armadilha que o oponente tiver, isso aqui vai destruir e vai dar 500 de dano no cara. Só que você tem que ter um dragão no campo. Controlão, parei, despegada. Vigilhança do campeão, tá aí, ó. Eu falei que eu ia usar isso aqui em deck, por isso que eu peguei a terceira, rapaz. Economizou um tempo danada. E o Metal Morph, porque, né, o dragão branco é a chave do sucesso. Mas, se eu tiver sobrando com um cara desse aqui no campo, eu posso dar um buffzinho nele usando o nosso Metal Morph. Então dá pra fazer umas coisas legais aí, hein. É isso aqui, cara. No final do vídeo, se eu lembrar, né, porque no final do vídeo eu tô na adrenalina na Nador Duelo, eu só lembro de pedir like e ir embora. Mas, se eu lembrar, eu vou mostrar várias... Nossa, cara, tem muitas versões que dá pra fazer isso aqui. Talvez até melhor, mas eu não testei tanto. A que eu tava na mente era essa aqui que eu fiz. Mas vocês vão ver, vocês vão ver. Cara, eu vou partir logo pro Duelo. Não sei nem quanto tempo que eu fiquei falando aqui, mas vou pro Duelo. Reiniciou o bagulho todo, eu tô no Prato A3 e vamos lá. Contra a Mako, cara. E o Mako aí, ó. Se vencer, se subirá, né. Ah, se ele vencer, o cara tá vindo aqui já na... Ih, já tô até vendo, hein. Será? Será que é o deck que eu tô montando? Eu tava com o deck de Mako pronto aqui, cara. Mas saiu as cartas novas aí, então... Eu quero pegar as cartas pra fazer o deck decente logo. Opa, rapaz, tô doido aqui. É, aqui tá perigoso, cara. Eu só tenho defesa ali e vai dar ruim. Eu acho que é eu que tô começando, né. Vamos reiniciar mais um dia. Às vezes pode vir pior do que já tava, mas não é possível. Nossa... Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Bom, o Mako, eu não sei qual é esse Mako... Nossa, rapaz. Nossa, rapaz, já é no turno 2, né, cara. Eu posso um... Se fosse um Kaiba Man, eu ia dar na cara dele, mano. Eu não sei qual é desse Mako, velho. Eu não sei se é estilo Daedalus ou se ele vai querer destruir as coisinhas que eu tenho virado pra baixo. Vou chegar com o Dragon Zone. A Vigilância, ele pode descer o peixe dele, é uma outra lá e destruir o meu. Eu vou só... Primeiro eu tenho que ver qual é o deck desse Mako. Tá na cara dele, tá beleza, é nóis. Bora com ele, cara. Bora é com ele. Ah lá, esse Mako mesmo. Mako Pili Bus. Olha a merda que ia dar, rapaz. Esse Mako é muito chato, mano. Nossa, olha a treta que ia dar, velho. Bom, meu irmão. Invocador do Dragão, né. Invocador do Dragão. Só que agora... Agora ele pode descer. Ele pode ir e vai, mano. Ele vai descer o bichinho que destrói a armadilha. Nossa, esse deck de Mako tá muito bom, cara. Ah, mas eu tenho duas Vigilâncias. Eu tenho duas Vigilâncias, gente. Gente, eu tenho duas Vigilâncias. Bota uma e ele vai destruir? Pode destruir, meu irmão. Pra outra aqui, duvido que você passe, hein. E o Kid Modão aqui, nossa. O Kid Modão eu não vou fazer a doideira, não, cara. Ele já sabe que eu tô com o Dragão na mão. Então ele também deve ter a noção das cartas que tá virada pra baixo. Só que veio duas, meu irmão. Você não vai descer duas aí pra destruir. Ó, ó que ele desce. É o bichinho, é o bichinho? Ele mesmo. Esse tá manjado, esse Mako. Tá manjado. Ele vai querer destruir uma, né. Sacrificando o monstro dele. Nossa Senhora! Ué. E aí, não ativou o efeito do... E ele não vai poder ativar. Não vai poder. Tá na fase de batalha já e tal. Eu vou botar esse Dragão aqui, ó. Porque esse aqui é o Classicão. Sempre que ele vem na mão aqui nos duelos contra jogadores, eu boto ele. É ó, deu dano nele. E agora? E agora, rapaz? Vigilância aqui, né, cara? Caraca, se viesse uma cartinha pra destruir ali, um controlador, qualquer coisa, não veio nada. Rapaz, rapaz. A próxima agora ele vai querer destruir. Vou fazer a mesma jogada, cara. Vou fazer a mesma jogada. É, ele vai destruir o campo todo. Eu teria um Dragão Branco ali pra me proteger. Isso aí, vamos, vamos... Vamos na malícia aqui, cara. Mesmo ele destruindo o campo todo, o meu bichinho vai pro cemitério. Aí desce um Dragão da mão. Tô recheado aqui, cara. Não é possível que esse cara vai fazer as traquinas. Ó, destruiu. Beleza, ó. Quem volta? Olha quem volta. Olha quem volta. Olha quem volta. Olha quem volta. E agora? Vamos ver o que ele vai fazer. Tem um jogo aí pra ser feito? Tem umas magias crutas na mão? Oh, 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 oh. O ruim é que foi já duas... Ih! Caraca aí, tá vendo? O Mako tava quente, cara. Esse deck aí que eu quero fazer, só que eu... Porque tá pronto já, só que eu tô... Já que veio carta nova, eu vou botar. Vocês me ajudem a fazer os decks com cartas novas? Como? Como? Mandando um andarilho pra mim, né, cara? Porque convite pra duelo aqui, eu recebo um monte, né? Mas andarilho que é bom, ninguém manda. Assim também não dá, gente. Aí, ó. Já foi a Maia aqui também. Depois eu vou mostrar. Derrotei também o terreno de caça das Arpias. Não sei o que tá acontecendo. Todo pessoal fala mal do Prata aí, ó. Mas olha o que eu acabei de pegar. Joy, Alan. Alan Joy. Agora sim, rapaz. Agora sim o nome que eu entendo aqui de verdade. Alan Joy. Vamos lá, Alan. Joyzão, que Joy é esse, hein, cara? Que Joy é esse que mexe com a mão? Opa. Dragão que chama. Ali, ali. Tá, tá. Gostei dessa mão. Fazer de compra do oponente. Nossa, mano. Olha o Joy. Olha esse Joy. O Joy Dragonborn ali, moleque. Ah, não tem um dragão branco ainda na mão, não, né? Então eu vou ficar na minha aqui. Esse deck acho que vai querer destruir o bagulho todo aqui, meu, né, cara? Não sei se eu boto ele em modo de ataque com a Metal Morpho ali viradinha pra baixo pro cara ficar com medo de atacar. Ah, vamos fazer a jogada padrão. Jogada padrão. Aqui só pra ver se ele gasta lá as coisinhas que ele tem. A vigilância eu vou guardar. A vigilância eu vou guardar, hein. Tá pra julgando não? Ele atacou, mano. Foi pra fome do leão ali, ele. Vou trazer aqui o nosso original. E o Ice. Caraca, eu tô meio tremendo aqui porque tá frio, velho. Tá frio no Rio de Janeiro. Quem imaginou? Tá frio, velho. Também lancei uma camiseta aqui, mamãe, sou forte. Pelo amor, hein. Bom, vou tentar fazer a jogada kamikaze aqui, mano. Jogada kamikaze que aí eu vou poder ficar com uma defesa mais consistente ali. E vamos ver se vai funcionar. Viradinho pra baixo, que aí ele não pode fazer nenhuma brincadeira. Daí a gente tenta aqui, ó. Se ele negar, também a gente tem uma outra jogada na manga. Então vamos ver o que acontece. Isso aqui é só pra ativar na hora. Não, que história é essa? Tá bom que de modo. Mano, já pensou se eu pudesse executar a minha bagulha de batalha aqui, rapaz? Olha só o que eu quero fazer com o menino. Agora ele pode fazer as coisas dele. Vamos ver. Vou botar tudo do cara. Vou botar tudo. Bom, finalizar, né. Volta pra ele lá, mas pelo menos eu fiquei com a defesa sólida e agora no próximo turno ele já não pode sair destruindo tudo igual um doido. Porque esse idiota aí tá com cara de que vai jogar um dadinho. Aí faz o final. Eita. É, mas meu dragão pode negar tudo, né, cara. Vamos partir pra dentro. Vamos partir pra dentro. Cair dentro do menino ali, ó. Ahn... É, faz aquele esquema, né, cara. Vamos duelar com o dragão branco. Tem que cair pra dentro. Vamos ver o que que ele tem. Controle. Controle vira meu monstro pra defesa. Gente, afaz, final, se não invocou, você pode banir esse monte de mitéria e invocar um outro olhos vermelhos. Eu vou aos poucos aqui, cara. Eu vou aos poucos que eu quero ver as coisas que esse cara tem aí. Vigilância e armadilha de resposta. Então tá de buenas. De cara de batalha. Tapa de batalha. Tapa de dano. E essa é de aceitas. Não. Aceitou? Bom, aceitou morreu. Da vez dele. Guardar, né. Guardar essas vigilâncias aí pra uma hora mais serena. Agora no cemitério dele é o Wyvern e o... Viradinho pra baixo. Viradinho pra baixo. Pô, então aquela dele lá não é nada... Nossa, olha o que era. Volta o Wyvern pro campo. Tá bom. Por enquanto tá de boa. Eu deixo de fazer isso? Não. Ele tá meio desesperado, cara. Eu acho que ele tá desesperado. Porque essa Wyvern já ia voltar pro campo na fase final. Eu não vou deixar não, cara. Vou deixar não, cara. Tá num desespero ele ali, hein. Aí, desisto. Tá vendo? Tá vendo? Não vou deixar nada, rapaz. Sai daí, Wy. Wy. Wyvern. Alan. Foi mal, Alan. Foi mal. Mas aqui no Prato a gente não perdoa ninguém, não. Você vai encontrar perdão só lá pro Platina, lá pro Ouro, lá. Que o pessoal tá... O pessoal lá que perdoa, rapaz. No Prato aqui a gente é assim, rapaz. Não deixa ninguém passar em punho, não. Última do dia. Rapaz, é porque virou... No meio da semana que virou a negócio do ranqueado. Aí tá esses decks loucos. Bem loucos aqui. Eu tô gostando, cara. Vou mostrar no final ali. Eu tenho que lembrar. Mostrar o replay do deck de Arpia. B-Man. Grande B-Man. B-Man. Mostrar o replay que eu duelei contra o deck de Arpia. E outro Mako, né, mano. Caraca, mano. E 30 cartas, mano. Dragão branco é uma vigilância. Dois invocador do dragão. Não vou usar só de zoa. Só de zoa. Não vou usar, cara. Deixa eu manter aqui, ó. Manter aqui. Galó, galó. Ah, bota vigilância não. Porque eu não sei que Mako é esse, né. Se ele vai se destruindo o mundo todo. Ou se ele vai... Ficar na dele de boa. Não, esse Mako já não tá usando... Tá vendo? Eu tenho que ser muito, muito atento aos detalhes. O Mako não tá usando o campo de água. Eu nem li lá no começo. Será que era equilíbrio? Volta o vídeo aí, gente. Vocês podem voltar. Eu tô aqui no Ao Vivo no posto. Mandinho pra baixo. Beleza. Botou, hein. Botou e passou. Botou e passou. Eu vou atacar ele, hein. Vou atacar com o meu invocador. Porque eu não tenho medo. Não tenho medo. Aí, ó. Ó o perigo. Perigo. É, tem que botar aqui logo isso aqui. Daqui a pouco pode vir outra, né. A gente não usou. Vou atacar com o meu invocador. Agora ele já vai ver qual é o meu deck. Será? E aquele ali vou deixar virado pra baixo. Porque a carta dele pode ser... A joaninha. Primeiro ataque do jogo não é pra você vencer o duelo, né, cara. É só pra você dar uma testada aí nas coisas. Olha, navio. Tá, destruiu. Agora sim ele vai ver qual é o meu deck, ó. Agora sim. Vou trazer o original, né, cara. Pô, não vou deixar de trazer o original. Claro que não. Agora tá no kit. Ué, mas é o maco de água, então... Marca com 30 cartas? E sem o campo? Tá meio estranho isso aí, cara. Aí, ó. Por que adianta esse peixe aí sem campo? Ei, sim. Mais um dragão aqui pra minha mão, rapaz. Agora já não vem mais dragão aqui no saque. Agora só vim. Agora é só alegria. Agora é só alegria. Fiz bem, então. Eu também comprei esse terceiro invocador do dragão azul ontem. Consegui tudo no dia anterior aqui, rapaz. Tá vendo? E sabe porque ontem seria o dia de gravar, mas eu não... Oh, rapaz. Rapaz. Vamos lá. Vamos lá. Kaiba Man. Hum... O que você vai fazer com o meu Kaiba Man? Vai usar o controle? Ih, não usou o controle. Controla do inimigo é o que você pode usar pra derrotar um Kaiba Man. Vamos levar o original. Porque às vezes vai que ele nem sabe que isso aqui é um dragão branco, né? Começou no U.D. agora. Ok. Isso é muito show, musiquinha do Marco, né, cara? Eu vou gastar isso aqui porque isso aqui vale menos do que uma vigilância. Então eu vou gastar ali. Caraca, quase que eu destruí minha própria cara. Que loucura. Pergunta se ele quer ativar. Ele quer ativar. Elimina a liga. Mas... Mas eu tinha botado a minha vigilância no turno anterior. Sinal que agora eu posso usar ela. Então, né? Então, né? A gente tá aqui pra isso, meu chapa. Meu chapa. Meu chapa. Tinha que gastar duas, mas... É um perigo, cara. Eu tô falando tremendo aqui, cara. Ainda bem que esse aqui é o último duelo. Porque eu já não aguento mais. Agora você toma ou você tem um carimbo aí nesse deck? Ah, tá. Aceitou. Obrigado. Obrigado, cara. Ele tinha jogado o Tornado, né? No lixo ali no cemitério. Veio na mão dele. Ele tá... Ih, botou uma que já tava. É outro navio homem. Pode vir Kaiba Man. Pode vir uma magia de defesa aqui. Uma carta de defesa. Ou pode vir o Dragãozinho. Nossa, tem esse cara ainda. Eu tinha esquecido. Bom, senão que eu posso usar ele aqui pra dar uma testada no cara ali, né? Eu não sei. Porque agora meu Dragão tá sem defesa, cara. Meu Dragão tá sem defesa. Se fosse um navio, será que ele ia partir pra dentro de mim já? Não, não ia, não. Isso aqui mesmo. Ué. Ué. É o Sussa. É o Sussa, mano. É o Sussa. Morre aí, Sussa. É nóis, Sussa. É nóis. Deixa eu te dar um dano, mas então ele não tem navio homem na mão nem nada de defesa. A única coisa que pode salvar ele é o que veio agora na mão dele. Vamos ficar ligado pra ver se é essa que ele vai descer. Essa que ele desceu. Essa que ele desceu. Essa que ele desceu. Ih, eu tenho modo de ataque. Ah, me liguei qual é a sua, né? Agora já me deixou com medo, cara. Porque você tá muito confiante. Do nada você ganha essa confiança aí. Oh, meu garoto. Oh, meu garoto. Meu garoto. Defesa Suprema ali viradinha pra baixo, cara. Posso ir sem medo, cara. Posso ir sem medo. Ah, menos que ele bana aquele monstro meu ali do nada. Vamos sem medo, vamos. Ah lá, ó. Ganhou 1.500. Esse aí é o irmão da parede espelhada. Só que você descarta uma carta. Ah, ele tá esperando a Daydallus mesmo. Tá bom. Eu morri e você ficou vivo. Ah, beleza. Agora você só tem um saque. Uma jogada pra salvar esse duelo pra você, cara. Esse vela aqui mesmo, se eu perder aqui, eu não quero saber. É nóis. Só que agora ele tem uma coisinha ali virada pra baixo ali, cara. Ó quem voltou. Gostou aqui? Gostou? Você conhecia? Você fez do dragãozinho? Não é Kaiba Man? Vigilância. Agora, gente. Caraca, mano. O deck do cara? Deixa eu ver. É, rapaz. Será que ele tem parede espelhada, gente? Turno 11. Única carta que veio na mão dele ele botou. Eu vou encarar. Vou encarar. Nossa, apareceu ali o negócio de ativação pra ele, hein. Eu não posso negar nada agora. No próximo turno eu poderia negar. O que pode ser ali, cara? Espelhada, cara. Esse cara tá com isso mesmo? É, não é. Eu pensei que podia ser uma carta de invocar o Daedalach. Mas ele não vai poder fazer nada no próximo turno, não. Não vai poder, cara. Não vai poder. Porque se fosse a magia que eu tava pensando que fosse, que a única coisa que podia salvar ele, ele ia... Ó, tá pensando muito. Ih, defesa, ó. Tão de boa. Não ia aparecer nada, cara. Acho que a magia que... Onda pequena, onda grande. Ele poderia chamar o Supremo dele da mão. Ih, rapaz. Agora... Agora tá noz pra ele, hein. E agora eu já posso ativar o meu... Ih, botei mó defesa, então nem parei de espelhar da hora, tá vendo? Caí no bait, caí no bait. Caí no bait. Ô, maco. O que você vai fazer com isso aí, cara? Esse maco, o maco tá muito suspeito. Esse maco aí, meu irmão. É, eu também não vou ser maluco de atacar o virado pra baixo ali, porque esse cara deve estar cheio de nave e homem ali... Na mente. Vamos, dragãozinho. Tubarão. Ih, ué. Ué, ficou animado? Ficou animado? Por que ele ficaria animado? Ah, tá. É o navio homem que tá na mão dele. Eu vou negar o próximo, então. Eu posso negar o próximo? Tá. Tá bom. E aí, é o controle? Não, eu ri oco. Ah, sai daí, rapaz. Sai daí, rapaz. Fala sério. Sai daí, rapaz. Meu, hein. Você é meio doido, né, não? E aí, macão? Caraca, era essa casa que tava virada pra baixo, né, cara? Nossa senhora. Nossa senhora. Calma aí. Calma aí que eu... Vou me assassinar aqui, cara. O meu outro dragão já tinha ido, já? Tô pro saco? Eu tenho um dragão ainda pra vir? Não, já foi pro saco, já. Ah, eu ataquei a... Falsa parede de espelho dele. Ah, eu vou deixar aquele dragãozinho virado pra baixo, cara. Não vou... Ficar aguardando não, porque a minha era a carta que eu tava querendo, cara. Tech de Marco tá muito da hora. Só que esse aí tá meio doido, né? Você morre. E você morre. Bom. Bom. Bom, né? Bom, né? Eu sei que vocês curtiram esse deck aí. Rapaz, esse deck é brabo, rapaz. É brabo ele, rapaz. Mas eu vou mostrar agora aqui... Ah, é o replay, né? Que eu prometi. É nóis no 4. Replay contra aquela Mai que tava lá. Eu nem sei se ficou maneiro aquele duelo, cara. Tava bem no começo. Às vezes eu posso ter dado umas nubadas ali, mas vou mostrar assim mesmo. Só que eu vou mostrar aqui também, né? Rolou uma arpia ali. Como virou a temporada aqui do ranqueado no meio da semana, o pessoal ficou perdidão, sei lá. Tá cheio de deck parrudo aqui na nossa área, rapaz. Tão achando que vão brincar com a gente aqui do prata? É isso aí. Agora eu também adotei, rapaz. Agora eu sou defensor dos prata. Nós é prata. Porque eu acho que eu fiquei... Ih, tem ele. Calma aí, calma aí. Calma, calma, calma. Tá. É porque tinha alguém no comentário falando. Você é platino agora? Você não pode usar esses cards aí de prata, sei lá o quê? Bom, mais terreno de casa das arpias. Essa aqui é a minha mão. Ali embaixo é o invocador do dragão azul. Vamos ver o duelo aqui então, né? Como é que vai fluir. Como sempre, botando várias armadilhas ali. Vamos ver. Já meteu um adunamis, né? Porque eles são desses. Puxei um dragãozão pra mão. Ela agora tá confusa. Bandit Kate com o dragão branco. Erra, pô. Bandit Kate com o dragão branco. Saquei. Saquei o dragãozinho. Deficavamente, chamei meu dragãozão. Podia ter dado errado ali porque podia ser um controle. Parei de espelhada. Sem problema. Sem problema. Eu posso morrer, cara. Eu posso morrer porque eu tô sem medo. Eu falei. Eu tinha acabado de fazer esse deck. Eu tava fazendo uma jogada meio louva, né, cara? Puxou. Mas ele também faz jogada burra, né? A pessoa ali. Chamou uma arpia com o campo de caça. Resultado, você vai destruir seu próprio campo. Porque eu não tenho magia nenhuma. Ele impediu o ataque da adunamis com o caribe. E eu puxei um dragãozinho. Usou a ordem de carga pra destruir meu dragãozinho. Olha isso. Olha isso. Se tivesse usado... Ah, não. É, tem uma parede espelhada ali. Cair pra dentro. Cair pra dentro sem medo. Porque eu já usou uma parede espelhada, né? O que mais vai ser? Agora ela tá feliz. Eu mirei. Qual das duas? Mirei na da esquerda, que foi a última que ela botou. Usou o tornado. Essa mãe tava muito louca também, né, gente? Vamos combinar que essa mãe tava louca. É a segunda parede espelhada já, né, cara? Que deck apelou. Mesmo assim, não sou de usar, filhão. Não sou de usar e tomou na cara. Bom. Vamos lá, ordem de carga agora. Se usa ordem de carga, né? Corretamente, né? Beleza. Zerou o duelo. Zero carta pra ninguém. Mas eu tenho um vocador ali. O parque ganhei. Nessa época aqui, o deck tava só com um invocador do Dragão Azul. Não, dois. Dois. Tô viajando. Dois. Terceiro que eu comprei ontem. Isso aí é destino, cara. Eu ia gravar esse vídeo aqui ontem. Mas eu botei o aparelho no dente aqui. Eu fui no dentista, né? Ele apertou tudo aqui. Tá doendo pra caramba. E ontem eu tava muito afim de isso de gravar, não. Mas resultado. Da noite, eu devo pegar o terceiro e devo mostrar um deck mais legal aqui. Agora, vamos ver. Bom. Deck que eu tô usando agora. Esse é um jeito de usar. Tem uma outra forma aqui também, ó. Se liga. Outra carta do Mokuba. Eu tenho quatro dela, né, cara? Eu peguei muito do nada. Eu gostei desse farm dele. O Dragão Azul lá, eu só tenho dois ultra raro. Mas não sei nem se eu vou usar ele. Dragão Divino. Uma vez puta, você pode descartar um card. Depois, eu escolhi um monte tipo Dragão no seu cemitério e adicionar pra mão. Tá ligado isso? Se você tiver com um Dragão branco no cemitério. E o Kid Modo Dragon na sua mão, botou essa carta aqui no campo. Usou o efeito. Aí você pode descartar o Kid Modo da sua mão pro cemitério. Isso. Kid Modo da sua mão pro cemitério. Aí o Dragon Branco que tava no seu cemitério vai pra sua mão. Daí, como o Kid Modo foi pro cemitério, vai ativar o efeito dele. E esse Dragão que foi pra sua mão, você já pode botar no campo. Então, tá aí, ó. Esse cara aqui. Eu ia botar um delesinho no deck ainda, mas é uma coisa aí pra se fazer, né? Vamos ver isso. Bom, eu vou mostrar, cara. Eu vou tentar mostrar bastante variações desse deck. Eu tava jogando uma aqui com o Kaiba que apareceu no mundo, ó. Ganhei essa aqui. Eu vou mostrar o tipo Dragão nível 5 ou mais que você controla pra mão. E se isso acontecer, destoa todos os cards de armadilha e armadilha no campo. No campo. Seu também vai pro saco. Então, é bem da hora, hein. Eu não tinha essa não, né? Pode ser, pode ser. Mas pode não ser também, cara. Eu prefiro a defesa aqui da Vigilância. E destruir uma armadilha do cara com a destruição com os pés. Eu tava usando aqui também o campo Red Ryoko. Mas não tava sendo tão... Achei que não ia ser tão útil. E eu ia observar, se os inimigos tivessem botando muita carta lá na zona deles. Eu ia querer botar a Gengen de U. Porque se ele escolhe duas cards que estejam no campo ali, né? Na zona de magia, a madilha virada pra baixo. E eles ficam inutilizáveis. Pelo tempo em que esse card aqui ficar no campo. Então, o inimigo bot, se ele estiver enchendo o campo dele lá com 3 cartas, 2. Se escolhe duas já, inutiliza. Você pode escolher uma sua e uma dele, mas ele já é escroto. Mas enquanto eu não testei, eu deixei assim desse jeito. Mas o que a gente pode fazer? Bom, tem a habilidade do Joy, né, cara? Eu não tenho, mas é a última aposta. Você joga... São 2 cards da sua mão pro cemitério. E puxa tantos cards quanto deu o número do dado lá. Você joga um dado, deu 6. Aí você puxa 6 cards. Pode dar um também e você encerrar. Mas um desses cards que você joga pro cemitério pode ser um aqui de modo. Já pensou? Você joga pro cemitério, joga um dado. Pega 6 cartas. Uma dessas cartas é o dragão branco. Vai ativar o efeito desse cara aqui. Você não vai poder atacar nesse turno, né? Esse é o preço. Mas também, senão, esse é muito apelativo, gente. E bom, assim, qualquer card que vai mandar esse cara aqui pro cemitério. Por exemplo... Agora eu já vou mostrar cards que eu não tenho. Começar pelo Land of Titans, né? Aqui a terra dos titãs. Tem um SR aqui que é o nosso grande cavaleiro da poeira. Vire. Envie um monstro de terra do seu deck pro cemitério. Bota esse cara aqui no campo. O cara ataca ele ou você vira ele manualmente. Ele até que tem um... Não é tão bosta ele. E aí você escolhe o monstro de terra lá do seu deck. Quem é de terra naquele deck meu lá? O dragãozinho. O que de modo ele é de terra, né? Fogo nem luz não é terra aquele bicho. Foi pro cemitério. Indo pro cemitério já era, mano. Você ativa o efeito dele. Então é uma das formas de ativar o bichinho. E aqui no novo Crimson, cara. Tem um deck que eu quero muito fazer. Eu já vou mostrar pra vocês já a essência do deck. Vamos ver quem consegue fazer antes de mim. Manda os prints lá no Twitter lá que eu bato palma pra você. Mas se liga. Se eu não me engano não tem nada a ver com as SR, com a UR. Simplesmente o nosso grande... Grefhe Raio de Luz. Nosso Dai Grefhe só que com efeito bem bolado. Ele tem efeito de ser invocado por Invocação Especial da Amon. Mas nem é isso que eu falo. Ó. Aí o Splatoon você pode descartar um monstro de luz. Aí você faz o banimento de um monstro de luz do seu deck. O Dragon Branco tá lá no deck. Você vai buscar ele no deck, cara. Isso é mais roubado, né? No deck e vai pra zona de banimento. Com ele na zona de banimento... Olha uma armadilha que tem aqui. Olha essa armadilha rara. Rara. Reirige artista da luz espiritual. Ofereça como tributo um monstro de luz para escolher um monstro banido. Seu oponente pode revelar um card de armadilha da mão pra impedir esse efeito. Mas armadilha normalmente a gente bota no campo e se tá na mão fica uma armadilha boa. Então mesmo assim já valeria a pena pra ir descartar um. Mas se ele não negar esse efeito... Você pode invocar o monstro banido lá por invocação especial. O Dragon Branco tá no campo. Manda o Dragon Branco do deck pra zona de banimento. Se você usou isso aqui, você pode oferecer o próprio Dragon Branco ali no campo como tributo. E chamar o Dragon Branco. E é uma armadilha, cara. Você pode fazer isso aqui, por exemplo, na sua fase de batalha, cara. Você ataca com o Dragon Branco, destrói o monstro do cara, sei lá. Depois ativa isso aqui, tira o Dragon Branco do seu campo, puxa lá o Dragon Branco e pode atacar de novo, né. Pra dar um ponto de vida, sei lá. Ah, é. E tem isso aqui também, ó. O monstro banido não precisa ser da sua zona de banimento. Pode também pegar o monstro banido do adversário, cara. Então, pelo amor de Deus, cara. Tem muito jeito, muito jeito da hora. Eu vou abrir esse pacote aqui, tá ligado? Que tá muita coisa da hora. Bom, espero que vocês tenham entendido alguma coisa aí que se deu pra entender, né. E como eu disse em um dos duelos ali, me ajudem a fazer os decks que precisam das cartas novas. Por exemplo, bandido aqui que tá no nível 20, né. Vai demorar pra caramba. Eu nem quero carta dele, mas só pra dar um exemplo. As cartas novas tão aqui no nível 30. Opa, rapaz. 35 em diante. Não, 35 já tinha, né. 36 em diante. Que dá uma joia UR, mas aqui tem sempre duas cartinhas, ó. 7 completado. Bandit Kit não vale a pena, porque ele já tem uma habilidade que te dá uma carta dessa aí. Então, mas, ó. Ele tem máquina do tempo no nível 4. E aí, pra chegar aqui, né, gente. É muito duelo que tem que fazer. Eu tô cheio de gente ali nos amigos. O pessoal sabe mandar, né. Convite pra duelo ali, desafiando o dia todo. Desafio, mas não manda um andarilhozinho pra mim, rapaz. Deixa eu ver se tem um aqui no campo aqui. Não tem. Não tem. Não tem. Tem um Mokuba ali que daqui a pouco eu vou dar na cara dele. Mas aí, então. Eu vou tirar ali os amigos que não mandam andarilho. Não sei pra que tão ali, né. E vocês aí que estão dispostos a ajudar. Mande andarilho pra mim. Com aquele desafio de um card na mão. Que aí já vai ajudar o Lobão aqui a ganhar a experiência mais rápido. Conseguir as cartinhas. Trazer os decks mais rápido. Todo mundo ficar feliz, né. Não. Todo mundo ficar feliz. E é isso aí. Assim que eu postar esse vídeo, eu vou ali tirar uns amiguinhos. E aí, eu vou adicionar quem mandar convite primeiro, né. Até lotar ali a lista. Então, quem poder fortalecer aí nas andanças do andarilho. Você que já tá aqui na lista de amigos e já manda andarilho. Que tem gente que manda. Tem um pessoal de gente boa aqui, ó. O Jean. Cadê? Vou até mostrar o nome dos caras aqui que vale a pena. O Baster mandou andarilho pra mim. Mas não tá mandando com o desafio de um card na mão. Tem que ser um card na mão. Porque dá mais experiência, gente. Jean. JJ. Manda desde que eu comecei a jogar o jogo. Esse cara é muito da hora. Faró Ok. Isso também manda de vez em quando. No tempo que eu não te vejo em Faró Ok. Isso aí eu não sei não, hein. Exodia BR. Manda muito pra mim aqui. Exodia BR. Menino bom. Bruno manda também. Mas eu acho que o Bruno não sei se ele manda com o desafio certo não, hein, Bruno. Vamos ficar de olho aí, mano. Mas você manda, então já é da hora. E o Vigilante mandou umzinho também. Pra mim aí o último aí. Foi da hora, então. Mas tem muita gente ali que não manda. Vocês viram quanta gente na lista que não manda andarilhozinho pra mim? Ajuda aí, gente. Bom. Então espero que você tenha gostado e entendido aí o conceito desse deck louco. Espero que tenha entendido também. Que tem muitas formas de você usar o Dragon Branco, usar o Dragonzinho. Então espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Deixa aquele like aí. Se inscreve, né. Se não for inscrito. Pra ficar sempre ligado. Assina o sino. Que aí assinar o sino é a melhor coisa que você pode fazer. Dá um bleng nele ali. Sacode ele. Que aí você vai receber notificações pro próximo vídeo. Pelo menos na teoria. Porque na prática, talvez, na prática o YouTube não mostra. Mas tá beleza também. Daí é só você seguir a gente nas redes aí. Que você vai também saber sempre que sai um vídeo. E também pode interagir conosco. E aposto que você tem um amigo aí que pega a carta do Dragon Branco. Zoa o seu Dragon Branco quando você fica feliz quando pega, né. Fala que é inútil e tal. E o Dragon Branco dá pra pegar, rapaz. Bom, então você ficou triste, queria o Dragonzón do Mokuba. Acabou pegando o Dragonzinho. Viu como é que ele é útil aí? Mostra pro amigo, mostra pra todo mundo. Pra família inteira. A utilidade do Dragonzinho, do Dragon Branco. E é isso. Vou ficando por aqui. Tamo junto. Até a próxima. Cadê o Mokuba? Mokuba vai apanhar aqui, rapaz. E se você gostou do vídeo, deixa um like, um favorito. E se inscreva pra não perder os próximos. Até mais.